Em 1988, os brasileiros construíram uma Constituição cidadã. E os índios foram ao Congresso Nacional lutar por um capítulo que garantisse o seu direito à diferença e às suas terras. Agora, políticos ruralistas querem acabar com o direito à terra de indígenas, quilombolas e populações tradicionais. Não deixe que poucos mexam nos direitos de muitos.